O meu colinho, quero a sentada, então Pegue sentando, retomando, sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida, mas total você não vai lá Pegue sentando, retomando, sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida, mas total você vai abandonar Pegue sentando, retomando, sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida, mas total você não vai lá Pegue sentando, retomando, sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da tua vida, mas total você não vai lá Pegue sentando, retomando, sem sentimento não vou me apegar Pegue sentando, retomando, sem sentimento não vou me apegar Pegue sentando, retomando, sem sentimento não vou me apegar Pegue sentando, retomando, sem sentimento não vou me apegar Pegue sentando, retomando, sem sentimento não vou me apegar Pegue sentando, retomando, sem sentimento não vou me apegar